Chegou rapaziada, novo evento aqui no Call of Duty Warzone, vim trazer pra vocês, cobrir ele 100% e te dar todas as dicas pra você conseguir concluir esse evento muito rápido e fácil e pra você conseguir a nova variante muito top desse jogo. Então se eu te ajudar, mano, a única coisa que eu peço é um segundo de seu tempo você deixar o like e se inscrever no canal. Então é isso, bora pro evento, bem-vindo ao canal Gaborg, meu nome é Guilherme e rapaziada, o evento é o Vórtice Covil da Morte, rapaziada. Sim, esse é um novo evento, rapaziada, que tem como, no caso, camuflagem, variante master, é essa daqui, no caso, que é o Aperte UF, que cara, que variante top pra SVA 545, mano. Cara, que variante top, mano, muito da hora mesmo. Então eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo como você consegue fazer todos os desafios pra desbloquear ela. Bom, o primeiro desafio, rapaziada, que nos vai dar um vale de XP em dobro, a gente tem que fazer no Warzone Battle Royale, tá? No caso, no Battle Royale, se atente, pessoal, a esses parênteses aqui, que ele tá falando no Battle Royale, beleza? Então isso só dá pra fazer, no caso, no mapa de Urzikstão, e não dá pra fazer em outros modos, beleza? Então no Battle Royale, obtenha três vasos de operador usando fuzil de assalto. Rapaziada, muito fácil, tá? Fuzil de assalto. Pra quem não sabe, que é a R, no caso, não são os Assault Rifles, né, rapaziada? Por exemplo, eu uso a Basb, mas a Basb não é um Assault Rifle, ela é um fuzil de batalha. Então você tem que usar qualquer uma dessas daqui, rapaziada, exatamente qualquer uma dessas aqui da aba de fuzil de assalto. Aí você vê o qual que se encaixa mesmo na sua gameplay e tals, então, olha os metas também, rapaziada. E esse é o primeiro desafio, simplesmente fazer, no caso, três kills, né, no Battle Royale usando o Rifle de atirador. Lembrando que tem esses desafios também, que você pode concluir também no MWZ, que é o Zombies, e o MW3, né, que é o Multiplayer. Lembrando que o canal é mais focado no Warzone, então eu vou dar destaque para aqui os desafios do Warzone e a galera que quiser fazer isso daqui, né, no caso, dá uma olhadinha. Lembrando que se você fizer esse daqui, você não precisa fazer todos, tá? Você faz esse, você não precisa fazer esses dois. Você faz esse, você não precisa fazer esses dois, beleza? Então, rapaziada, o segundo desafio, no caso, Warzone Battle Royale também, obter três baixos de operador usando SMGs. Muito fácil também, rapaziada, que nem eu falei pra vocês. Você só vem aqui e seleciona a sua SMG, que é SMTs, no caso, né, que é em português, e aqui qualquer uma dessas daqui tá contando. Lembrando que a galera tá usando muito a Superi, que ela é muito boa mesmo. Então, a Superi e a FJX Horus estão muito fortes, então utilize uma das duas que você vai conseguir concluir esse desafio muito rápido. Voltando pro Battle Royale, tá? A gente continua em Urzikstão, a gente precisa fazer no Battle Royale e conclua dois contratos de caçada. No caso, não é só pegar o contrato, você tem que ir no contrato, pegar o contrato e concluir ele. Bom, o contrato de caçada todo mundo conhece, é simplesmente esse contrato aí do Alvinho, você pega ele e vai atrás do cara que exportar no mapa. Tem que eliminar o cara e assim você conclui o contrato. Então tem que fazer isso algumas vezes no Battle Royale pra você simplesmente conseguir concluir esse desafio. Simplesmente isso, rápido e fácil, e você consegue, né, esse, no caso, chaveiro, que é bem daorinha, rapaziada. O próximo, agora já não é mais no Battle Royale, rapaziada, é no saque, então só dá pra fazer esse desafio no modo saque. No Warzone saque, obtenha cinco bases de operador usando o fuzil de precisão. Aqui já é um pouco diferente, tá? Muita gente pode se confundir, mas, por exemplo, muita gente tá jogando de CAR. Sim, rapaziada, a CAR, ela não é um fuzil de precisão, ela é um fuzil de atirador, né? Então a gente não pode se confundir. Então a gente vai ter que fazer kills aqui, ó, com fuzis de precisão. No caso, a XRK, a Morse, a Kati, que pra mim, eu acho que é a melhor pra vocês fazerem o desafio. Se não me engano, ela mata de qualquer distância e continua na cabeça. Então, são essas armas que você pode utilizar, rapaziada. Não é fuzil de atirador, e sim fuzil de precisão. Assim, você fazendo, no caso, jogando com o fuzil de precisão, e fazendo, no caso, cinco baixas no modo saque, você consegue concluir esse desafio. O próximo, rapaziada, é aqui, né, um vale de XP, que a gente ganha muito bom. E no Warzone saque, também, eu obtei cinco baixas de operador usando escopetas. E agora eu vou dar uma dica pra vocês, rapaziada, das melhores escopetas, na minha opinião. Essa é uma classe que eu fiz com a Reclaimer 12, né, a nova Galo 12. Vou tirar a minha câmera da frente só por um segundinho, só pra vocês verem também a coroa que eu tô utilizando. Essa é a classe. Eu acho essa classe aqui muito boa, tá, pra você jogar, no caso, com tiro único, tá? Eu sei que a mira fica meio feia desse jeito aqui, tá? Mas é só vocês jogarem em postura tática, que simplesmente ela vai ficar bem, bem coladinha, e você consegue eliminar com dois tiros até essa distância aqui, rapaziada. Muito forte, tá bom? Então, utilize essa classe aqui, tá bom? No modo pump, tá? Ou se vocês quiserem outra aqui também, é boa, tá? Eu recomendo pra vocês a Lockwood 680 com esse loadout aqui, que só deixa eu colocar aqui no outro pra não estragar esse aqui, ó. Exatamente esse loadout aqui, ó. Que é a Lockwood 680, que eu acho ela também extremamente boa, tá? Pra fazer esse tipo de desafio. Agora, caso você queira fazer de um jeito mais louco mesmo, você pode simplesmente pegar a Riveter aqui, e sair metendo tiro pra tudo que é lado, que você também consegue concluir esse desafio, beleza? Então, bem de boa, né, obtendo cinco baixos usando escopetas, ok? O próximo desafio, isso vai te garantir um vale de pulo de escalão, isso é muito bom, rapaziada, pra você completar o seu passe mais rápido, né? No Warzone Battle Royale, de novo, voltando pro Zikistão, conclua dois contratos de procurado. O procurado, ele é um contrato fácil e ao mesmo tempo difícil de fazer, porque quando você pega ele, você vai ficar espantado pro mapa inteiro. Mas quanto mais caixas, caixas de munição, baús, essas coisas, você abrir, você diminui o tempo do contrato, então ele pode ser concluído bem rápido, beleza? Então, sempre procure fazer o contrato antes, né, no caso, pegar o contrato antes de começar a lutear, que você vai conseguir concluir ele bem rapidinho. Já o contrato de procurado, pessoal, é esse contrato aqui com coroinha, tá? Ele é um contrato meio complicado de se fazer, que nem eu falei, você fica espantado pro mapa inteiro. Mas você pega ele e começa a lutear. Lembrando que eu recomendo fazer isso daqui em squad, porque assim, com o seu squad, você consegue entrar na partida, cada um vai abrir no baú, alguma coisa em lugares diferentes, e você vai conseguir, no caso, diminuindo de 10 em 10 segundos esse contrato. E se você não tem nenhum amigo pra jogar squad e quer fazer esse contrato muito rápido, fácil, esses desafios, eu recomendo o servidor do Discord. O link tá na descrição, ajuda demais o canal, tá? E você entra lá, só clica na aba se registra, clica no emoji da sua plataforma, você vai estar liberado. Faz amigo lá, é bem gente boa, lê as regras lá também. E se você quiser ajudar o canal virando membro, né, o link também tá na descrição e você ganha um cargo exclusivo lá no Discord. Então é isso, bora continuar pro próximo desafio. E o próximo desafio, agora no modo ressurgência, eu me tenho três partes de operador usando fuzil de batalha. Lembra que eu falei pra vocês, rapaziada? Eu, no caso, eu estou usando aqui a Basb, tá? E a Basb, ela é um fuzil de batalha. Então aqui, nesse, não vale essas daqui, tá? Você tem que vir aqui, fuzil de batalha, e pode achar uma dessas daqui que vai te fazer bem. Eu gosto de jogar com a Basb, pra mim é uma arma muito boa, tá? Não é mais tão meta, mas ela é bem legal. E se você quiser dar uma olhada, esse é o loadout que eu gosto de utilizar ela, beleza? Então, esse é o loadout da Basb, eu gosto bastante dela. E você precisa fazer o desafio usando um fuzil de batalha. É, um fuzil de batalha, no caso, em vez de um fuzil de atirador padrão. Atirador não, fuzil de assalto, beleza? Então, três partes de operador usando fuzil de batalha no modo ressurgência. O próximo, esse daqui é um loadout de XP de passe de batalha. Isso é muito útil, muito bom. Então eu recomendo vocês fazerem esse desafio só pra pegar esse daqui também. Que é no Warzone ressurgência, novamente. Eu tenho três batalhas de operador usando MLs, beleza? E MLs, né? Pra quem não sabe, né? É também uma classe que... Cadê? MLs que são essas metralhadoras pesadas, ok? Essas tem um monte, tá? Não sei se tem alguma meta hoje em dia, mas eu gostava de usar bastante a DG58. Ela foi um pouco nerfada, mas ela ainda é meio razoável pra você fazer esse desafio, beleza? Então, dá uma olhadinha nela aqui. Eu não tenho uma classe pra mostrar pra vocês, mas eu recomendo essa arma que ela é muito boa pra fazer esse desafio. E aqui é simplesmente fazer três kills de operador usando elas, beleza? Então, de boa. Agora o nosso último desafio é... No Warzone, ressurgência calculou um contrato de caçada de AAV. Isso muita gente pode se confundir. Esse é um caçada praticamente normal. A diferença dele é que ele vai caçar o jogador com mais kill da partida. Então você tem que ir lá, pegar esse contrato e eliminar o cara que esse contrato der. É um contrato de caçada normal, né? É um contrato de caçada normal. A diferença é só que você vai estar caçando um jogador específico mais forte. E depois que você concluir todos esses desafios, você vai desbloquear o Aperte, o F, e simplesmente você vai garantir essa nova variante muito da hora. Então se eu te ajudei, a gente deixa o like e se inscreve no canal, trazendo o desafio logo em seguida que lança, pra ajudar todos vocês. Rapaziada, é isso. Um grande abraço, Guilherme. Fiquem todos com Deus. Playlist de Warzone Dicas aqui no card, pra você melhorar esse canal ProPlay com mais de 100 vídeos de Warzone Dicas. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, valeu, falou e fui!